Fala pessoal, uma notícia que está circulando aí é que a Watch Brasil fez uma parceria com o Grupo Globo. Resumindo rapidamente, a Watch Brasil, para quem não conhece, é uma empresa que oferece agora também canais de TV, por exemplo, e tem um acordo com cerca de 600 empresas provedoras de serviços de internet. Então não é um serviço assim tão conhecido, de uma forma geral, mas está presente em muitos provedores de internet. Muitas pessoas relataram já aqui no nosso canal, nos comentários, que algumas empresas de internet, até esse serviço está incluso, né? Sem uma cobrança adicional, a pessoa contratando o serviço de internet, por exemplo, da empresa também tem acesso ao Watch Brasil em alguns casos. Segundo alguns dados divulgados, o serviço já possui cerca de 1,7 milhão de assinantes e está visando aí atingir um número maior, né? Então vamos tratar um pouquinho dos detalhes aqui com essa parceria agora com a Globo. Contando sempre com aquele like rapidão aqui no vídeo, isso nos ajuda sempre a continuar e trazer sempre aqui as principais notícias e atualizações. Então, durante a Abrint 2023, que é um evento da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, que aconteceu agora no final de mês de maio, na cidade de São Paulo, a Watch Brasil anunciou uma parceria com a Globo. Isso significa, né, na prática, que serão adicionados à plataforma a transmissão da TV aberta, né, da Rede Globo, que ainda não tinha, assim como alguns canais fechados da emissora, como Sport TV, GNT, Multishow, Futura, Globo, Globo, Globinho, Viva, Canal Brasil, Canal Off, Universal, que são canais aí que fazem parte, né, do leque do Grupo Globo. Também foi anunciado, né, que além da possibilidade agora desses canais no serviço, também estará disponível na Watch Brasil a programação pay-per-view. Serviços como o Premiere, Telecine, então, e também o Big Brother Brasil. Claro que aí precisa ver como vai chegar, né, para cada provedora de internet e também para o assinante, se terá um custo a mais por isso, para aqueles que já têm o serviço incluso, né, isso vai depender, então, muito de cada empresa. Certamente vai ter alguma opção aí de assinatura extra, mas precisa ver aí junto com o seu provedor de internet, por exemplo. A Globo, que tem anunciado muitas e muitas parcerias, né, então, eles estão se expandindo muito aí para tentar fortalecer cada vez mais o Grupo Globo através das parcerias. Então, tem essa novidade aí para quem utiliza o serviço Watch Brasil, basta saber os detalhes, como isso vai chegar no consumidor final. E nós estamos sempre aqui acompanhando as notícias, atualizando vocês, então, conto sempre com aquela força, né, aquele like nos ajuda sempre a continuar. Fica ligado aí no canal que voltamos em breve com mais notícias e informações. Até mais, tchau, tchau. Música